E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e a gente vai bater um papo rapidinho sobre reajustes e remanejamentos, tanto da editora Panini como da editora New Pop. Se você é novo por aqui, inscreva-se e toque aí no sininho para receber as notificações. Não é de hoje que a editora Panini vem atrasando os seus lançamentos, como é o caso do One Piece, que já deveria ter lançado pelo menos uns seis ou sete volumes e ainda estamos no volume 4. E, recentemente, eles fizeram um remanejamento. Com o atraso do volume 5, o volume 6 foi remanejado de outubro para novembro. Então, a gente crê que pelo menos agora em outubro teremos o volume 5. E a gente vai passando por esses atrasos e atrasos. Por um lado, é bom para quem está com um certo aperto aí nas finanças. Pelo menos se distancia um pouco, dá um pouco de folga. Enquanto atrasa, você que está sem dinheiro, dá um tempinho para juntar e quem está com a grana um pouco apertada, remaneja para outros itens. E, no caso da New Pop, a gente está passando aqui por uns reajustes. No caso aqui desse mangazão maravilhoso que está sendo lançado por eles, que é o Mazinger Z. Eu já garanti esse volume 1 e vão lançar agora o volume 2. Você coleciona Mazinger Z. É um mangá que é até interessante e ele está passando do valor de R$ 72,90 para R$ 79,90. Um reajuste aí de mais ou menos R$ 7,00. Já outro mangá que eles lançam aqui também, que é o Devil Ecstasy, ele está passando mais ou menos por um reajuste aí de R$ 6,00. Ele está indo de R$ 26,90 para R$ 32,90. E a New Pop vem também com uma periodicidade um pouco complicada com esses volumes, com outro volume também que eles lançam aqui no Brasil, que é esse Episódio G. Isso está demorando um pouco. Já é clássico da editora New Pop ter esses atrasos. É até complicado você pegar uma série muito longa com eles, que demora. Algo que demoraria 1, 2 anos para ser lançado aqui, triplicam essa demora por causa da periodicidade. E muitas outras coisas que a Panini e a editora New Pop estão lançando estão com esse probleminha de atraso. Pelo menos espero que o Epis 3 em 1 passe por um atraso para que haja melhorias. Se for um atraso e continuar vindo com os probleminhas que a gente teve pelo menos no volume 1, isso aí é um tiro no pé. Infelizmente, o One Piece tem um apelo comercial gigantesco, tem uma legião de fãs gigantesca que querem esse material. É difícil você encontrar os volumes tanco. E quando encontra papel jornal, já encontra ele amarelado, de pessoas que deixaram fora do plástico e ficou bem amarelo, eu não gosto muito de papel jornal. Por isso, investi nessa coleção aqui em papel offset. E a mesma coisa com a editora New Pop. Eles têm um material gráfico muito bonito, infelizmente passam por esses problemas de atraso. O Episódio G, no caso, não tem nem o que reclamar dele porque infelizmente eles perderam. Quem detinha os direitos autorais desse material perdeu os escandos originais. Então, eles já fizeram uma coisa ali para tentar fazer algo que fosse aceitável. Ficou mais ou menos. Espero que o atraso do Episódio G também seja para correção desses problemas, das texturas, o preto também, que a arte do Megumokada é muito bacana e a gente acaba perdendo muitos detalhes por ser um preto muito forte. Eles optaram por isso e essa paleta de cor aí deixa a arte do cara bem mal feita, digamos assim, bem ruim de identificar os detalhes. E é isso. Tem outras coisas que foram reajustadas aqui. O Reversal passou por um reajuste também. Na verdade, não reajuste, é o remanejamento, né? Batman e Liga da Justiça. Belly teve outro remanejamento também e vai lá para novembro. Black Clover, volume 29, vai para novembro também. Eles mudaram um pouco isso aí. Vai ser confirmado, na verdade. Manga Tither, do volume 1. O primeiro volume foi remanejado de outubro para novembro. Maô também, o volume 11, foi remanejado. Isso tá no site da Panini. Os volumes 7 e 8 de One Piece, que também entraram em pré-venda, com certeza eles vão ser remanejados. Remanejados. Perfect World, volume 1, ele tinha sido divulgado aí para outubro, mas durante essa semana, esse primeiro volume foi listado para novembro. Sem sorte para amar. E tem uma coisa interessante também, pessoal, é sobre One Piece Red, que é esse artbook. Você comprando ele nessa pré-venda, ainda ganha um ingresso, você ganha um ingresso de presente para assistir One Piece Filme Red. Então, vale muito a pena você adquirir esse material. E é isso, pessoal. Por hora, a gente tá passando aí por retrasos e reajustes em alguns mangás. Pelo menos esse Mazinger Z, eu creio que sejam dois volumes, não sei, eu vou dar uma olhada direito ainda na New Pop, e One Piece, esse 3 em 1, volumão maravilhoso. Pelo menos, para mim, o volume 1, 2, 3 e 4 estão excelentes. Só um que tive problema com ele, mas os demais, todos estão maravilhosos. A mesma coisa eu posso afirmar do Bleach Remix. Bleach Remix 1, 2 e 3 estão perfeitos. Algumas pessoas reclamaram que faltou capítulos, outras pessoas reclamaram que a lombada veio com tinta, alguma coisa borrada. Outras pessoas reclamaram também de cola saindo aqui, se tava grudando demais um no outro, mas eu não tive nenhum desses problemas. E é isso, pessoal. Se é novo por aqui, inscreva-se, toque no sininho para receber as notificações e a gente volta com mais informações e mais conteúdo sobre cultura pop, nerd, mangá, tudo o que envolve essa cultura maravilhosa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri